Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós temos uma ótima notícia para o estado do Amazonas que é muito aguardada para todos nós, que hoje a justiça liberou as obras de repavimentação do OTC de 52 km da BR-319 no estado do Amazonas. Esta rodovia é a única ligação rodoviária do estado do Amazonas com o restante do Brasil, sendo de extrema importância para todo o estado, porque pela BR-319 as mercadorias com origem ou destino a Manaus eram transportadas muito mais rápido e mais barato e sem a rodovia o Amazonas fica ailhado, só tendo jeito de chegar por barco ou avião. Então vamos ver mais informações com o nosso super-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas publicou em sua rede social e temos mais notícias boas hoje. Atenção Amazonas e região loticeira BR-319, Manaus-Porto Velho, liberado pela justiça. O governo do presidente A.M.S. Bolsonaro deve iniciar a repavimentação dos primeiros 52 km ainda em 2021. Assumimos o compromisso de fazê-la referência em governança ambiental. O DENIT atua para dar trafegabilidade durante todo o ano à BR-319 no Amazonas. Somando mais de 800 km de extensão, a rodovia era totalmente pavimentada nos anos 70 e interliga o Amazonas à Rondônia, cumprindo o papel social relevante para a região norte. A via começa no porto de Manaus e segue pelo Rio Negro. São aproximadamente 13 km de barco até o porto do Careiro da Várzea. Depois continua por terra até Rondônia, em paralelo ao Rio Madeira. Os primeiros 198 km da BR estão pavimentados e contam com contratos de conservação e de manutenção. Da mesma forma, os 164 km finais, que também estão em bom estado e sendo cuidados. A partir de termos de acordo e compromisso com o IBAMA, o DENIT está contratando empresa para realizar o projeto e as obras de reconstrução do chamado lote Charlie, com quase 52 km, incluindo novos dispositivos de drenagem e recuperação de áreas degradadas. Mais de 100 mil mudas nativas serão plantadas no segmento. 20 passagens de fauna aéreas e 12 subterrâneas com cercas direcionadoras serão instaladas para preservar os animais que cruzam a estrada. O departamento também busca reconstruir outro segmento da rodovia, chamado de Trecho do Meio, tendo mais de 400 km. Os estudos para a licença ambiental foram encaminhados para análise dos órgãos responsáveis. Além disso, o projeto já foi contratado. Vale lembrar que todas essas ações previstas ou em andamento respeitam o meio ambiente e as decisões judiciais. E o DENIT abrindo caminhos, ligando pessoas, conectando o Brasil. Bem amigos, nós estamos aqui ao lado do ministro Tarcísio para comemorarmos o início do asfaltamento da BR-319. Não é isso, ministro? É isso, senador Mar. Quero cumprimentar o seu esforço aí para que essa pavimentação estourada se consiga. No dia de ontem, a gente assinou o contrato para a pavimentação dos primeiros 52 km. A gente entra agora no crente projeto o inverno. E no verão a gente já começa as obras. Parabéns ao povo do Amazonas. Parabéns, senador Eduardo Braga, pelo trabalho. Parabéns à bancada federal do Amazonas. Eu quero agradecer ao ministro, ao presidente Jair Bolsonaro, porque é o primeiro passo para a realização de um grande sonho com asfaltamento da BR-319. É isso aí. O senador Plínio Valero publicou subir hoje à tribuna para denunciar ao Brasil o egoísmo e a insensibilidade do juiz federal Rafael Paulo Soares Pinto, do TRF1, que suspendeu a licitação para a recuperação da BR-319. O juiz está mal informado sobre a nossa realidade. O isolamento por terra está matando os amazonenses. Sua essa tribuna para protestar, porque foi para isso que o povo da Amazônia mandou. Contra um juiz federal desinformado, egoísta e aparelhado pelas questões, pelas ondas ambientais. Um juiz federal simplesmente decretou, senador Girão, o impedimento da licitação para continuar asfaltando a BR-319. Ele não viu ou fingiu não ver as cenas, Fernando, quando nós, quando nossos irmãos, e ainda estamos contando nossos mortos, precisavam de oxigênio e nós não tínhamos como obter. três dias para percorrer 800 quilômetros. Se tivéssemos a BR-319, Rondônia teria nos socorrido em menos de um dia. E muitos morreram, porque não havia oxigênio, não havia como transportar o oxigênio. E este juiz, que é federal, para mim não importa, poderia ser o ministro do Supremo, poderia ser o presidente da República, e eu continuaria chamando de egoísta, desinformado e aparelhado pelas ondas ambientais. E ele simplesmente paralisou as obras. Sofremos a pecha, o preconceito do isolamento. Não querem nos dar o direito de ir e vir este senador da República. Plínio Valério, mandado aqui por quase um milhão de amazonenses, não vai deixar passar em branco. A Amazônia tem que ser defendida, o Amazonas também. E eu estou aqui e vim aqui para isso. Durante muito tempo eu pensei o seguinte, que nós precisávamos, de fato, mudar a legislação ambiental no Brasil. E eu tenho dúvida da eficácia dessa medida. Eu tenho dúvida de se, de fato, o problema está na legislação. E a gente começou a estudar profundamente os estudos ambientais que nós produzíamos aqui no Ministério. E realmente a gente viu o que nós vínhamos deixando a desejar. E é possível, então, estabelecer um diálogo técnico com bons argumentos com os órgãos de meio ambiente. E a partir do momento que a gente mudou um pouco a postura, a gente começou a ter maior sucesso na obtenção de licenças ambientais. A gente está na iminência de conseguir a licença da 080, que é uma rodovia que atravessa o Vale do Xinguro, é uma coisa impensável lá atrás. A gente está tendo sucesso na obtenção da licença do 35 Bahia, que pega uma zona cártica, e isso vai virar uma realidade. A gente está na iminência de conseguir a licença do derrocamento do Pedraldo Lourenço, e, inclusive, a licença da BR-319 Amazônia. Então, apresentamos o estudo, foram pedidos complementações, que é uma coisa absolutamente normal nesse processo. E nós vamos fazer as complementações da melhor forma possível. Eu tenho uma confiança muito grande que nós vamos conseguir chegar no licenciamento e transformar essas obras num modelo. Porque, além da questão engenharia, tem que agregar essas questões relacionadas à sustentabilidade, à recuperação das áreas degradadas, das caixas de empréstimo, de jazido, o controle dos processos erosivos, as travessias de pau, enfim. Então, eu estou vendo aí uma oportunidade de virar a página, mostrar que a gente consegue fazer infraestrutura com sustentabilidade. Não são questões indissociadas. Pelo contrário, a gente tem que usar esse processo de licenciamento ambiental como um processo de gestão de risco. E isso está sendo compreendido também pelos órgãos de meio ambiente hoje. Ou seja, a gente parte sempre do confronto de duas dimensões, a dimensão do potencial degradador do empreendimento com a resiliência do meio ambiente. E, confrontando essas duas dimensões, a gente vai ver qual é a abrangência, a profundidade, o que eu tenho que ter em termos de estudo em termos de medida compensatória. E incorporando algumas coisas que estão no direito internacional, principalmente da gradação dos eventos e das relações. Quer dizer, aquilo que eu consigo eventualmente no projeto de engenharia, eu evitar, eu não preciso mitigar, eu não preciso compensar. Eu compenso aquilo que eu não evito. Então, eventualmente, aquilo que eu não consigo evitar, eu vou mitigar em alguma medida e vou compensar em outra medida. Então, a gente consegue construir alguma coisa interessante. Entendo que a gente também está próximo de conseguir, apesar de não ser da minha parte, eu tenho acompanhado essa odisseia, que é a construção da linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que passa na reserva do Aniria-Troari. Trabalhei lá bastante na manutenção da BR-174, quando servi na Amazônia, me servi lá por seis anos. E, fizemos aí, com muito esforço, com muita dificuldade, nós conseguimos transportar o oxigênio pela BR-319. Óbvio que isso é um desafio no inverno na Amazônia, com o período de chuva. Mas a gente montou lá uma patrulha de máquina que ia acompanhando os veículos, os caminhões que transportavam o oxigênio. E valeu a pena, porque a outra opção era mandar essas carretas para Belém, transportar por balsa até Manaus, e isso ia levar sete dias. Se fosse pela balsa no Madeira, sim, que a gente, pela BR-319, acabou levando três dias. Claro que eram três dias para transportar 800 quilômetros, sendo que são 457 não pavimentados. É muito tempo, mas levando em consideração que o caminhão não era traçado, só tinha motorista, etc, não tinha rodízio, tinha que dormir. Foi um tempo ainda razoável e nós encurtamos em relação à outra opção. Mas estou muito confiante que essas licenciais vão sair, e aos poucos a gente vai demonstrar para todos os órgãos que a gente consegue mudar o nosso relacionamento com os órgãos ambientais e ter um direcionamento mais técnico. Eu acho que o nosso programa de selo verde para a ferrovia vai ser realmente inédito na infraestrutura brasileira. Fizemos essa meia-culpa e tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido na obtenção das licenças mais importantes e também mais poderes. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo! E ative o próximo vídeo!